Olá, funcionários da Educação de Lago do Junco, eu informo a todos que hoje nós fizemos o pagamento no mês de dezembro dos funcionários concursados, professores concursados, do pessoal dos 40% do FUNDEP, pagamos também hoje, acertamos toda a situação. Até amanhã nós estaremos regularizando toda a situação do ano de 2018, dos contratados, todos os contratados receberão, ficarão em dias. E assim encerramos o ano de 2018. E eu agradeço a todos pelo excelente trabalho, um trabalho que tem sido referência, como todos nós sabemos, na educação do nosso Estado, na educação da nossa região. Agradeço muito a compreensão de todos, de ter compreendido essa situação difícil que nós passamos. E agora se inicia o novo ciclo de 2019, estaremos de cabeça erguida, esse trabalho que tem sido feito com toda a seriedade. Agradeço imensamente, em nome do prefeito Osmar Fonseca e em nome de toda a equipe da Secretaria da Educação. Obrigado a todos e vamos em frente.